Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática que o YouTube é sim uma plataforma de longo prazo e que você pode muito bem estruturar uma estratégia no seu canal pra que você tenha visualizações pra sempre nos vídeos que você posta. Bora comigo? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sempre falo que o YouTube é a longo prazo e que vocês devem confiar um pouco mais na jornada de crescer um canal no YouTube. E a questão é que é o seguinte, existem maneiras da gente postar um vídeo ali no YouTube e logo em seguida que a gente postou a gente começa a ver resultados em números de visualizações que vai mais por um caminho ali de ser recomendado no YouTube. E também existe uma outra estratégia de entrega de vídeos que é aquela estratégia que assim que você posta um vídeo você não vê um número muito expressivo de visualizações. Porém, com o tempo ali, aquele vídeo ele vai ranqueando nas pesquisas e ele passa a te dar visualizações ali no longo prazo de um jeito que você não precisa estar sempre postando vídeos no seu canal pra você estar sempre tendo visualizações. Essa segunda estratégia que eu acabei de falar é a estratégia de SEO que é o Search Engine Optimization que é a otimização para mecanismos de busca. Será que essa estratégia de longo prazo funciona mesmo? E será que SEO ainda faz sentido pro YouTube em plenos 2023 hoje em dia? Esses dias eu tava dando uma olhada assim nos comentários de algumas postagens minhas e eu me deparei com esse seguinte comentário. Paty, faz um vídeo mostrando sua evolução de um vídeo atemporal do seu canal. Por exemplo, mostra a evolução mês a mês de visualizações até a retenção e um ano depois pra gente entender na prática o tal do longo prazo. E principalmente pra nos mostrar a montanha russa que pode acontecer no meio do caminho. É basicamente umas patísticas que você já faz no seu canal mas dessa vez com um vídeo específico. Olhando pra esse comentário aqui, eu entendi o que essa pessoa quis dizer. Eu entendo que é meio difícil a gente acreditar que o YouTube é a longo prazo sem a gente ver na prática que o YouTube realmente é a longo prazo, né? Então nesse vídeo eu quero mostrar na prática pra vocês a mágica do conteúdo que dura no tempo do YouTube o poder que o SEO ainda tem na plataforma e o quanto é importante que você confie na trajetória aí do seu canal porque o YouTube realmente é uma plataforma de longo prazo. Então bora comigo! A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui nas minhas estatísticas é o seguinte, número de visualizações que o meu canal teve no total nos últimos 28 dias e agora eu vou vir aqui em conteúdo nesse gráfico de como os espectadores encontram vocês pra ver a porcentagem de todas essas visualizações que eu tive nesses últimos 28 dias quantas dessas visualizações vieram de pesquisa do YouTube que é aquela estratégia de entrega de longo prazo que dura no tempo. E gente, 37,3% desse número aqui veio de pesquisa o que significa que se eu não tivesse vários vídeos do meu canal ranqueados eu vou até fazer aqui, ó 566,5 mil vezes 37% se eu não tivesse vários vídeos no meu canal ranqueados eu ia ter 209 mil visualizações a menos nos últimos 28 dias gente, isso é um número muito relevante pra quantidade de visualizações que eu ando tendo no meu canal, né? o que significa que se eu estivesse seguindo só a estratégia ali de ter vídeos recomendados, que é uma coisa mais pontual posta-entrega, posta-entrega e não a estratégia que dura no tempo eu estaria tendo ali 300 e poucos visualizações por mês enquanto agora eu tô tendo quase 600 mil, tá? então essa é a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês agora, o que eu quero mostrar a seguir é o seguinte aqui nessas abas que vocês estão vendo aqui em cima eu separei 6 vídeos que tiveram essa estratégia de durar no tempo pra vocês verem a mágica do conteúdo que perdura no tempo por anos e anos aqui no YouTube e o poder do SEO que ainda funciona e ainda faz muito sentido quando a estratégia é pensar no longo prazo e não em algo mais imediatista então bora pro primeiro vídeo aqui que eu separei pra vocês o primeiro vídeo que eu quero mostrar é esse aqui melhor site gratuito com músicas sem direitos autorais para o YouTube esse vídeo, ele foi postado no dia 10 de janeiro de 2022 aliás, no dia 11, né? no dia 10 eu provavelmente programei o vídeo quando eu postei esse vídeo, no dia que eu postei ele ele bateu ali 5.300 visualizações depois ele teve mais algumas visualizações aqui e deu uma caidinha então aqui em fevereiro ele parou de ser entregue ali pela recomendação do YouTube até que o tempo foi passando foi passando, foi passando, ó postei esse vídeo só lembrando no começo do ano passado faz mais de ano já que eu postei esse vídeo até que o tempo foi passando e a mágica foi acontecendo um belo dia esse vídeo ele começou a ranquear nas pesquisas e esse vídeo ele tá me trazendo visualizações todos os dias aqui no meu canal desde que ele foi ranqueado como que eu sei que esse vídeo foi ranqueado? olha aqui, gente em tempo real nas últimas 48 horas esse vídeo que eu postei há mais de ano tá me dando, né? 1.127 visualizações nos últimos dois dias só isso e de onde que tá vindo todas essas visualizações? pesquisa do YouTube 70% tá vindo de pesquisa do YouTube o que significa o quê? que ele está bem ranqueado nas pesquisas quando eu venho aqui em alcance, ó como os espectadores encontram esse vídeo filtrado desde o envio dele, né? então todo o período majoritariamente as visualizações que eu consegui com esse vídeo que até o momento estão em 283,8 mil um vídeo que foi super bem no meu canal e segue indo super bem estão vindo da pesquisa do YouTube vieram da pesquisa do YouTube 66,5% das visualizações desse vídeo vieram da pesquisa do YouTube lembrando que quando eu postei esse vídeo ele pegou só 5 mil visualizações quem lembra? e hoje em dia ele tá com quase 300 mil visualizações graças ao longo prazo de entrega ali que ele ainda segue dessa forma bora pro próximo vídeo como criar a capa do seu canal pelo celular? passo a passo dia que eu postei esse vídeo foi dia 22 de novembro de 2021 faz ainda mais tempo, hein gente? faz um ano e meio já que eu postei esse vídeo em tempo real, esse vídeo tá me dando quase mil visualizações ali nas últimas 48 horas vindas majoritariamente de onde? pesquisa do YouTube 75,6% de pesquisa do YouTube o que significa que esse vídeo está muito bem ranqueado no YouTube então, ó, o dia que eu postei ele eu só tive 2.400 visualizações eu sabia que esse vídeo ia flopar logo de começo porque a estratégia de alcance que eu usei ele lá na época foi SEO, né? é uma coisa muito específica que as pessoas precisam estar precisando daquele vídeo literalmente pra querer assistir ele, né? porque se você já tem um banner aí pro seu canal você não vai querer ver ele então, ó, quando eu postei ele pegou pouquíssimas visualizações caiu, 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 ó tava pegando ali 48 visualizações por dia até que, um belo dia esse vídeo ranqueou nas pesquisas e olha aqui, gente olha aqui, no começo do ano passado chegou a pegar ali 900 e tantas visualizações por dia no começo do ano passado não, no começo desse ano que louca no começo de janeiro desse ano, ó e segue me trazendo muitas visualizações quando a gente vem aqui em alcance, ó a maior parte das da origem de tráfego desse vídeo quando a gente olha desde o envio, né? todo o período veio de onde? pesquisa do YouTube porque ele tá bem ranqueado então a entrega do vídeo é vitalícia ali até o momento que as pessoas têm interesse de pesquisar sobre esse assunto próximo vídeo direitos autorais foi um vídeo que eu postei em outubro de 2022 então foi um pouco mais recente, né? e eu trouxe esse vídeo de propósito aqui pra vocês porque é um pouco mais recente mas já foi um tempo suficiente aí pra ele estar bem ranqueado nas pesquisas também como que eu sei disso? ó nas últimas 48 horas quase 800 visualizações vindas de onde? a maioria de pesquisa do YouTube então eu postei esse vídeo em outubro na época ele teve 5.300 visualizações caiu, caiu até que um belo dia ele começou a ranquear as pesquisas e ó tá me dando uma quantia legal de visualizações todos os dias e quando a gente vem aqui em como os espectadores encontram esse vídeo a maior parte de porcentagem das visualizações estão sim vindo das pesquisas mas não tá tipo 60% de visualizações gerais vindo das pesquisas ainda porque esse é um vídeo um pouco mais recente, né? então a maior parte da forma que ele tava sendo entregue até então tava sendo por recomendação do YouTube, né? vídeos sugeridos e recursos de navegação mas agora que ele entrou ali pro ranqueamento a expectativa é que esse número aumente cada vez mais aqui com o passar do tempo porque ele tá ranqueando nas pesquisas, né? então essas visualizações que ele tá tendo aqui são de pesquisa então quanto mais o tempo passa mais aquela porcentagem ali de pesquisa vai subindo mais um vídeo que foi um vídeo que eu postei, ó esse ano um vídeo mais recente de propósito pra mostrar pra vocês também um vídeo que eu postei esse ano em janeiro desse ano já tá sendo ranqueado nas pesquisas como eu sei disso aqui, ó pesquisa do YouTube e ó postei ele no dia 6 de janeiro de 2023 ele teve várias visualizações aqui no começo por recomendação do YouTube mas o tempo passou chegou um belo dia ali que ele foi ranqueado nas pesquisas e agora ele segue me dando muitas visualizações vocês estão vendo que vários vídeos do meu canal estão sendo ranqueados? então é a estratégia que eu tenho aqui no meu canal tem vídeos que eu posto pensando e que eu quero ser recomendada pelo YouTube porque eu quero ter muitas visualizações assim que eu posto vídeo mas tem vários outros vídeos que eu posto no meu canal já pensando que eu quero que eles sejam bem ranqueados porque eu quero que eles duram pra sempre então o combo ali de vários e vários vídeos postados com essa estratégia tá me dando esses resultados aqui pro meu canal eu tenho um canal todo sustentado em cima de um SEO ali que mesmo se eu não postar vídeo eu vou continuar tendo visualizações porque todos esses vídeos aqui estão sendo ranqueados nas pesquisas quando a gente vem aqui ó pesquisa do YouTube tá no topo mas tá com uma porcentagem um pouco mais baixa pelo mesmo motivo do último vídeo esse aqui é ainda mais recente né então a expectativa é que quanto mais o tempo passe mais esse número aqui vai aumentando esse vídeo aqui também foi outro vídeo que eu postei esse ano né e que é tipo assim o meu maior case de sucesso desse vídeo aqui que eu tô gravando agora pra vocês pra mostrar porque postei em janeiro né no dia 3 de janeiro foi o primeiro vídeo do ano que eu postei e nas últimas 48 horas ele tá me dando mais de 4 mil visualizações por quê? porque ele tá super bem ranqueado no YouTube ó pesquisa quase 70% vindo né de alcance de origem de tráfego e quando a gente entra aqui de como os espectadores encontram esse vídeo por mais que seja um vídeo recente a pesquisa que tá sendo feita por esse termo tá sendo tão alta né que já tá aqui com uma quantidade super expressiva de origem de tráfego como pesquisa do YouTube pra esse vídeo pra vocês verem né essa estratégia aplicada na prática e aí o último vídeo que eu quero mostrar pra vocês é um vídeo que ele já deixou de ser ranqueado no YouTube ó mas ele foi um vídeo muito importante pra história do meu canal porque foi o primeiro vídeo da história do meu canal que foi ranqueado nas pesquisas e eu vi isso acontecendo na prática porque na época eu era super pequeno no YouTube ainda eu não tinha conseguido ranquear nenhum vídeo nem explodir nenhum vídeo então esse vídeo aqui foi o grande divisor de águas do meu canal e eu postei esse vídeo no dia 29 de julho ó pra vocês verem como eu era muito pititinha no YouTube no dia que eu postei esse vídeo gente eu só tive 42 visualizações porque eu realmente não tinha nem mil inscritos nessa época acho que eu tinha uns 700 inscritos nesse dia aqui aí o que que aconteceu olha aqui que interessante quando eu postei esse vídeo ó tava pegando quase nada ali de visualizações até que ó postei no final de julho até que ali um mês depois em agosto setembro as coisas foram ficando mais escaladas ali ó outubro esse vídeo ele ranqueou nas pesquisas e olha aqui pra um canal pequeno gente ter mil visualizações por dia em um vídeo isso era muita coisa na época então esse vídeo foi muito importante pra história do meu canal e foi a partir da pesquisa do youtube né que isso aconteceu aqui eu vou mostrar pra vocês no alcance ó de todas as visualizações vitalícias que esse vídeo teve né que foram quase 500 mil visualizações 70% vieram da pesquisa então todas essas visualizações aqui que o meu canal foi tendo nesse vídeo foi porque um belo dia ali depois de um dois meses que eu postei ele ele ranqueou nas pesquisas e ele começou a ter visualizações e isso foi trazendo um tráfego de pessoas muito legal pro meu canal ó olha aqui o ganho de inscritos como foi acontecendo eu comecei a ganhar alguns inscritos ali bacana por dia a partir desse vídeo que tava sendo ranqueado então hoje em dia a entrega dele morreu né mas porque esse vídeo ele foi um vídeo um pouco temporal né eu coloquei 2020 então 75 mais ideias pra vídeo pro youtube 2020 até que a entrega dele pelo ranqueamento de pesquisas durou bastante né por ser um vídeo focado em 2020 2021 ele tava torando aqui de visualizações 2022 ó 2021 ele continuou torando aí virou 2022 ele tava pegando algumas visualizações ele ainda ó só que agora em 2023 ele já perdeu muito a relevância porque já passou 3 anos né de 2023 então ele desranqueou mas eu quis escolher esse vídeo aqui de propósito pra mostrar pra vocês também que esse vídeo aqui durou muito no tempo por mais de 2 anos aí trazendo muitos inscritos e muitas visualizações pro meu canal agora eu jogo de volta as perguntas pra vocês será que o youtube é uma plataforma de longo prazo mesmo? será que a SEO funciona? plenos 2023 vale a pena fazer SEO? quero muito que vocês respondam isso nos comentários depois de ver esses gráficos aqui e na prática o que eu sempre falo de longo prazo aqui no youtube funciona sim gente hoje eu tô respondendo aqui minhas perguntas mas eu quero ouvir de vocês também então por favor comentem aí nos comentários mas a conclusão é que funciona sim gente a questão é que a gente precisa ter um pouco de paciência porque como vocês viram não é uma coisa do dia pra noite que quando você posta você já vê resultados tem que esperar ali nos meses mas vale a pena vale a pena no longo prazo pra que a gente tenha um canal todo sustentado ali em SEO e aí a gente continua postando a gente continua ranqueando vídeos a gente continua tendo picos de visualização mas aqueles vídeos que já estão ranqueados estão trazendo ali um tráfego de pessoas pro nosso canal muito bom e constante e a gente vai continuando sempre crescendo se você ainda não faz SEO no seu canal ou ainda não sabe muito bem como funciona como fazer na prática eu tenho um vídeo completíssimo aqui no meu canal onde eu ensino o passo a passo pra vocês tô deixando esse vídeo aqui pra você assistir a seguir e decolar o seu foguete e eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal tchau 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 tchau